Música Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 14 de fevereiro. Foi autorizado o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança pública no Rio de Janeiro. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Mara Knup. Oi Mara, bom dia pra você. Bom dia pra você Renata, bom dia pra você de casa. É isso mesmo Renata, o presidente Michel Temer autorizou o envio das Forças Armadas para o Rio de Janeiro. As tropas federais vão reforçar o policiamento na cidade a partir desta terça-feira em garantia da lei e da ordem. Parentes de policiais militares encontram-se nas portas dos batalhões reivindicando salários atrasados e melhores condições de trabalho. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, apresentou o pedido aqui no Palácio do Planalto em encontro com o presidente Michel Temer. Ele fez o pedido por conta do aumento do número de pessoas na cidade até o carnaval. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, vai detalhar de como vai ser o emprego das Forças Armadas na cidade. Renata. Mara, e hoje aí no Palácio do Planalto, daqui a pouco tem um anúncio do saque de contas inativas do FGTS, não é isso? É isso mesmo, Renata. Bom, aqui no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de anúncio do calendário de saque de contas inativas do FGTS. Esse calendário está sendo esperado por cerca de 10 milhões de trabalhadores que têm contas inativas e um dinheirinho para receber. Bom, o início dos saques deve ser anunciado que vai ser a partir do mês de março. E os detalhes de como ter acesso a esse dinheiro vão ser conhecidos nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto a partir das 11 horas da manhã. Volto com você, Renata. Obrigada, Mara, pelas suas informações. A gente vai transmitir ao vivo essa cerimônia. E olha, você já sabe o que vai fazer com aquele dinheiro que está parado em uma das contas inativas do FGTS? A dica dos especialistas é aproveitar para colocar as contas em dia. Cerca de 30 bilhões de reais. Esse é o valor estimado pelo governo federal de saques das contas inativas do FGTS a partir do anúncio do calendário para as retiradas. A medida deve movimentar a economia e ajudar na retomada do crescimento. E para muita gente, vem em boa hora. Um dinheiro que você não pode fazer nada, entendeu? Que fica preso, entendeu? Aí, vindo agora, é uma hora excelente. Ia pagar as contas, com certeza. Para mim, vai ser uma boa. Vem em boa hora. Vem em boa hora. Podem sacar o dinheiro trabalhadores que têm contas inativas do FGTS, ou seja, de contratos de trabalho finalizados até 31 de dezembro de 2015. A medida deve beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros em todo o país. Brasileiros como o administrador de empresas Mauro, que tem dinheiro acumulado em uma conta inativa do fundo de um emprego anterior. Lá tem um recurso que eu espero poder investir na compra de um imóvel. De alguma forma, tem que se buscar um investimento maior do que a conta do FGTS proporciona. A rentabilidade do FGTS é pequena, frente a outras aplicações, até mesmo a poupança. Pode também se aplicar no mercado de capitais, enfim, porque tem um rendimento maior. Esse consultor diz que para quem tem dinheiro em contas inativas do FGTS, o saque é, sim, a melhor opção. E o trabalhador deve avaliar qual a melhor maneira de usar esse recurso. Pague as dívidas, esse é o primeiro passo. Isso vai liberar o seu orçamento, vai deixar com que você tenha mais dinheiro à sua disposição. Se você não tem nenhuma dívida, aí sim, você vai optar entre fazer um investimento ou comprar alguma coisa que você está precisando. Ainda que seja na aplicação mais básica, que seja a caderneta de poupança, ele vai render o dobro do que você está ganhando hoje. Começam a funcionar hoje na Câmara dos Deputados as comissões especiais das reformas trabalhista e da Previdência. Nas primeiras reuniões, os relatores das comissões vão apresentar os roteiros de atividades e sugestões de nomes de pessoas a serem convidadas para debater as propostas. Faltando poucos dias para o Carnaval, a movimentação nas principais rodoviárias do país já começa a aumentar. Muita gente investe nas passagens de ônibus. Para os próximos meses, a intenção de viajar por este tipo de transporte cresceu quase 7 pontos percentuais. Malas feitas, passagens compradas. Agora é esperar para encarar as estradas. Mesmo em tempos de crise, deixar de viajar não está nos planos dos brasileiros. Nessas horas, aumentam as buscas pelos ônibus, que costumam ser mais baratos. A viagem pode ser cansativa, mas isso não desanima o brasileiro. Vim de Brasília. Nós saímos às quatro da tarde e chegamos agora, que horas são? Onze e meia. Para Marcela, a grana também está curta. A solução foi escolher uma cidade mais próxima para aproveitar o restinho das férias com a família. O custo é mais baixo, as coisas hoje estão muito caras e a facilidade também. Eu não tenho carro, com certeza optei pelo ônibus. Para os próximos meses, a intenção de viajar por este tipo de transporte cresceu quase 7 pontos percentuais. Entre fevereiro e julho, quase 5 milhões de viagens devem movimentar 9 bilhões e 700 milhões de reais no país. A preferência é pelos destinos nacionais. A intenção em ficar em casa de parentes e amigos durante a viagem também aumentou, passando de 36% em 2016 para 40,5% este ano. Dá para fazer uma viagem mais econômica e poder curtir um pouquinho com a família. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.